Eu comprei essa carta do Quich porque ela foi a carta mais interessante que eu vi até então dentro do evento de heróis. Uma carta que veio na posição de meio campista e que é muito esquisita se a gente for parar pra analisar. Até porque, galera, a gente sabe que em outras temporadas a EA deu a função de ponta direita pra ele, já deu a função de segundo atacante, agora ela aparece como MC e na carta base ela já foi meio armador. Bom, será que essa carta aqui é boa? Qual será a real função desse jogador dentro do campo? Deixa aquele likezão aí pra fortalecer o nosso trampo, até porque eu gastei coins comprando essa carta e gastei recursos também até pra dar um upgrade, né? Então eu tirei da minha conta pra poder ajudar vocês. Mas pra gente começar esse vídeo, galera, vamos começar pelo começo da conversa, né? A carta do Quich apareceu na atualização do time C aqui dos heróis e entre as seis cartas aqui foi a mais peculiar. Ela apareceu, como eu disse pra vocês aqui, na posição de MC, que se a gente olhar as stats gerais dela sem o pá, seria um MC bem atrativo, né? Apesar de ter as três estrelas de fintas, pois a ficha técnica dele é bem completa. Até que tem boa velocidade, se a gente analisar ele tem uma finalização muito top pra um MC, se pararmos pra analisar também a técnica não é de tudo ruim, o nível de condução estaria ótimo pra excelente e se pensarmos no nível defensivo fora força, é uma carta bem interessante. Fora que não é dos MCs mais baixinhos, né? Tem um 83 de altura e uma dedicação alta a alta. Fora que é um jogador aqui com muitas características especiais. Cruza cedo, força no cabeceio, pela equipe, jogador consistente. Enfim, meus queridos, eu acho que vai dar bom. Eu acho que tem um cara que vai ser bigode por aqui. Mas o grande ponto, galera, é aquele que eu comentei com vocês ali a hora que eu mostrei a ficha dele de a upada, né? Ele upado aqui, na condição da distribuição de característica especial pra armador, rapaziada, Ele gera aqui uma posição de ponta direita com a principal, como meia direita com a secundária e também como segundo atacante, meus amigos. Seria uma carta extremamente completa pra você colocar no seu time. Deu ruim ou a partida não está legal numa função, é só colocar ele lá que ele resolve. Sobre aspectos de custo, galera, é aquele papo, né? Se você comprar ele aqui no GR96, ele vai sair mais ou menos na média de 64 milhões. Mas a gente tem que considerar, galera, que vai chegar nessa segunda-feira um pacote de trocas aí sem valor de venda, né? E pode ser que ele saia nos mais diversos pacotes pra várias pessoas. Eu mesmo, na semana passada, ganhei uma carta do Rafa Marques. Então, vai ter muita gente, talvez, utilizando essa lenda. Geralmente, eu dou a dica pra pessoa que ganhou a carta aí sem valor de venda pra, sei lá, se tiver 60 milhões aí sobrando, ou se tiver 80 milhões sobrando pra comprar uma das duas versões aqui e upar, pois ele ficaria com valor de venda e a hora que, diretamente, você não tivesse mais interessado na carta, você passasse pra frente. Mas como vocês estão vendo lá em cima ele aqui no meu time, eu tô utilizando ele como ponta direita. E vamos assistir os lances aí da gameplay dele pra poder entender melhor o que seria essa bagunça, rapaziada. Se seria um jogador bom em tudo que faz ou seria um MC muito fraco. Aguarde, por favor. Tchau. 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 Uma carta extremamente completa para meio campista Vai ter muita gente que talvez vai falar sobre a questão das três de fintas Mas assim galera, a carta está muito acima da média Até a velocidade média dele que eu achei que fosse um pouco zoada Ela é muito boa na gameplay como um todo E como segundo atacante meia direita, ele fez feijão com arroz Como SA foi bem também, até porque é um jogador bem forte fisicamente E como meia direita ele fez o básico, fechou o corredor Não deu espaço, ajudou o lateral e avançou quando pôde Mas no corredor ali jogando com meia direita Foi uma carta até um pouco mais defensiva Sobre questão de tática rapaziada Eu achei indiferente para qualquer tipo de função que você utilizá-lo Evidentemente se você usar um 433, um 4152 Ou então alguma tática um pouco mais conservadora com ele na posição de MC Ele vai render um pouco mais Vai ser aquela carta extremamente participativa Mas a pergunta que talvez vocês vão fazer é né rapaziada Bernardo, você teria uma carta do Quint aqui no seu time? Pois bem galera, teria sim tá? Apesar de eu ter acreditado que era uma carta muito esquisita Eu gostei muito do que eu vi na gameplay E principalmente eu gostei da versatilidade né? Pois jogadores assim são muito difíceis no jogo Você vai até achar jogadores que fazem outras três funções além da principal Mas isso não é algo tão comum ainda dentro do jogo né? Vai ter um Gullet ali que vai fazer Vai ter ali também uma carta do Matthaus que vai fazer Mas geralmente vai ser muito difícil de maneira geral Você achar uma carta bem versátil Mas vale aquele ponto pra você né? Se for pra você utilizar ele de MC Eu acho válido a aquisição Se for pra utilizar de meia direita Talvez também eu acho válido devido a falta de opção Como SEA eu acho que vai Mas como ponta direita Eu acho que tem mais jogadores de ofício que podem te atender melhor Belezinha? Então é isso rapaziada Esse foi o nosso vídeozão aqui Eu espero que todos vocês tenham gostado Deixa aquele likezão aí pra fortalecer o nosso trampo E acompanha o nosso canal aí pra acompanhar mais reviews Vídeo da série do Zero Entre outros aí Tamo junto! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti